E se eu te falar que você não tá aproveitando os seus streamings ao máximo? Pois é, se você usa Netflix, Prime Video, HBO Max, qualquer outro serviço pago ou até mesmo serviços grátis, tem uma infinidade de filmes, séries e canais que você não acessa aqui no Brasil. Mas com uma VPN você consegue acessar tudo isso e ainda por cima até lançamentos, que muitas vezes você vê lá em outros países, né, mas demoram a chegar no Brasil. Então, bora ver isso aí. Fala Nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e talvez você já saiba o que é isso. Mas eu vou te falar, aqui no Brasil a grande maioria nem sabe o que é isso, nunca ouviu falar de VPN ou algo parecido. Afinal, aqui muita gente ainda não tem acesso à internet básica. Quem dirá VPN, né pessoal? Mas eu vou te explicar se você não sabe o que é isso. Essa sigla significa Virtual Private Network, que quer dizer em português Rede Virtual Privada. Ou seja, hoje a tua rede é aberta, né, então as pessoas conseguem ver o teu endereço IP, que também é uma outra sigla que significa protocolo de rede, que é uma numeração que identifica ali o aparelho do qual você acessou a internet. Porém, quando você acessa uma VPN, né, e passa a usar ela, a tua rede fica privada. Teoricamente, né? Porém, o trunfo aqui de quem tem VPN, pra quem acessa streamings, é que você pode mudar ali a localização do teu dispositivo. Então, hoje o teu celular, a tua televisão, o teu PC tá localizado no Brasil. Então, você consegue acessar realmente só o que tá ali no Brasil, né, em português. Mas aí que vem o pulo, com a VPN você consegue mudar ali o teu país. Então, vamos supor que eles lançaram um filme ali, uma estreia muito grande ali nos Estados Unidos, ou então em Portugal. Quem tá no Brasil vai ter que esperar chegar aqui nesse filme ou série pra poder assistir. Mas com a VPN você consegue ali mudar, né, ali o país do teu dispositivo. E depois que você escolher o país e mudar, você vai conseguir acessar ali aquele filme que você não podia acessar no Brasil. E pessoal, já aconteceu isso? Eu lembro ali do filme O Esquadrão Suicida? Pois é. Ele primeiro saiu lá nos Estados Unidos, pra depois vir pro Brasil. E demorou quase um mês pra isso acontecer. Mas quem tinha VPN conseguiu assistir antes. Claro, em inglês. Mas conseguiu assistir. Então, vendo aqui na prática, pessoal, eu tô aqui no meu HBO Max, né, que tá em português, logicamente. Então, aqui eu só consigo acessar o que tá no Brasil. E conteúdo de outros países eu não consigo ver. Nem que eu faça gambiarra aqui, né. Mas com uma VPN, é só mudar lá o país, atualizar aqui a página, e você consegue acessar tudo do outro país que você escolheu. Então, vamos ver na prática agora, né. E essa aqui agora é a tela inicial da minha VPN, que eu uso aqui em casa, né, a NordVPN. Igual você pode ver aqui, eu tô localizado no Brasil, como mostra aqui embaixo pra mim, né. Mas daí é só eu mudar aqui em cima, né, vamos lá pra outro país. Eu posso escolher qual país eu quiser, aqui nessa listinha que você tá vendo aqui embaixo. E se eu escolher aqui, por exemplo, né, os Estados Unidos, vamos dar uma olhadinha aqui onde que tá. Tá aqui embaixo, vamos lá. Agora o meu computador tá nos Estados Unidos. Então agora eu volto lá no meu HBO Max, né. E como o HBO Max não existe mais nos Estados Unidos, então pra mim ele faz essa mensagem aqui embaixo, né. Desculpe, o HBO Max não está disponível na sua região ainda, afinal lá agora tem só o Max, né. O HBO Max já não existe mais. Mas quando o Max estiver disponível, você vai conseguir acessar lá o conteúdo do Max também sem nenhum problema. Mas você consegue acessar hoje, por exemplo, a Netflix. E eu tô aqui nela já, né, mas por algum motivo pra mim, que eu não sei dizer qual é, ainda aparece aqui a sinopse e também os títulos em português. Mas se eu abrir, por exemplo, aqui, né, uma série, se ele for ver aqui o áudio, a primeira opção que aparece aqui é em inglês, né. Então realmente eu tô aqui na opção de, no catálogo americano, né. E você consegue acessar tudo que tá lá de forma automática. Então se tiver alguma coisa pra você lá, que você quer ver que não tá aqui no Brasil, é só fazer isso e clicar aqui e assistir. Igual você viu, hoje eu uso aqui em casa a NordVPN, que é o que eu indico aqui no canal. E também vai ter muitas funções, igual que eu te mostrei agora, mas também tem um ponto que você precisa ver, que é bem sério. Afinal, a rede VPN que você escolher vai estar ali com os teus dados na palma da mão deles. Então hoje tem muita VPN que é gratuita, né, mas tem esse porém. Nada é grátis. Então é bem possível que esse pessoal, né, da rede VPN gratuita, venha os teus dados pra outras empresas. E eu não vou citar nenhuma aqui, né, pessoal, por ética também, mas aqui eu indico pra você hoje a NordVPN, que ela é paga realmente, mas tá com um valor bem legal agora. E se você quiser conhecer, né, você pode acessar ali de forma gratuita por um mês. Então você pode ir aqui embaixo no meu link, na descrição do vídeo, né, testar ali por um mês. E se você não curtiu também, não achar útil pra você, é só cancelar. E com relação à segurança, a Nord é uma das mais usadas hoje. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso. E se você assinar ali o plano também, depois de ter ali o plano gratuito, né, você vai estar ajudando o canal. Afinal, ganha comissão e você ganha ali um serviço também que é ótimo. Mas se você quiser ajudar o canal e não quiser comprar a NordVPN, você pode comentar aqui embaixo, né, Netflix. Que isso ajuda a alavancar o vídeo aqui no YouTube, né, e também o canal como um todo. E se você quiser saber, sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, é só ativar o sininho que você vai saber na hora, belezinha? Então, pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço!